Assassin's Creed Valhalla foi finalmente mostrado a todos e como de costume, em quase todos os games da franquia, pessoas amaram, pessoas odiaram, porém, algumas coisas em comum ficou claro em toda a comunidade. Meu, dúvidas, dúvidas, muita gente tem dúvidas sobre o que viu, como funciona aqui as mecânicas, né, melhor e tal, e tem me procurado, pessoal, então assim, eu resolvi fazer um vídeo, tá, juntei aí algumas perguntas que a maioria da galera fez pra tá respondendo, achei até interessante mesmo esse lance de poder fazer em vídeo, porque outras pessoas podem ter a mesma dúvida, mas não perguntaram, né, então de maneira geral, eu acho que vai ajudar bastante gente. Fala, fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, no vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, como eu falei, um vídeo diferente feito aí pra responder mesmo aí algumas dúvidas que eu tenho visto no meio da galera, né, eu espero que consiga sanar elas e qualquer dúvida, ainda assim, continuem perguntando que eu vou respondendo mais pra frente, tá bom? Então, Eivor gasta estamina quando corre ou só o cavalo? Não, pessoal, Eivor não gasta energia quando ele corre, ao menos foi o que eu consegui ver na build que eu joguei, né, como eu falei, coisas podem ser alteradas até a versão final, Mas na build que eu testei, não, só o cavalo perde energia quando você ativa ali a mecânica de correr, tá? Eivor, ele consome a estamina quando esquiva, quando dá a roladinha, por exemplo, mas ao correr, não. Kalil, você sabe algum ponto da lore pra nos contar? Ah, não, pessoal, eu não tenho nenhuma, né, informação sobre a lore do jogo em si. Esses pontos, eles não foram revelados pra gente, né, no teste. Existem, sim, lugares específicos, coisas, né, ainda sobre embargo, mas no geral, algo no qual, assim, eu pudesse contar ou esclarecer pra vocês, não. Então, também tô muito curioso pra saber como vai ser o enredo do game, né, as tramas do dia moderno e, claro, o seu desfecho. Qualquer informação que for revelada, até mesmo pelos diretores, né, eu vou tá trazendo aqui pra vocês, beleza? Kalil, a furtividade é insta-kill mesmo? Essa é boa, sim, pessoal. A furtividade e o assassinato são, sim, né, insta-kill, ou seja, mata na hora qualquer inimigo. Algumas pessoas me procuraram sobre esse assunto porque viram vários gameplays, né, de colegas que também tiveram a oportunidade de testar e notaram algumas coisinhas interessantes lá das quais eu preciso explicar pra vocês antes que a galera se confunda, né? Durante o meu gameplay, pessoal, todos, todos, 100% dos assassinatos que eu fiz furtivamente, matou, sim, os inimigos em um único hit, tá? Todos os inimigos que eu testei lá, a lâmina oculta, foram pra Jesus mais cedo sem saber o que aconteceu. Porém, existem bonecos no jogo que possuem aí barrinhas, né, acima da vida, com cores diferentes. Esses são os personagens mais fortes, né, como chefes de territórios, os bosses do mundo, né, e assim por diante. Os personagens mais brutos. Durante o gameplay, vocês vão receber pontos, né, de habilidade pra melhorar, inclusive, os ataques de assassinato. Opa, mas peraí! Não foi dito que não seria preciso upar o personagem? Sim! Nós não teremos bloqueios ou limitações por níveis, tá, pessoal? Eu vou explicar. Em Odyssey, por exemplo, quando você tá começando o jogo, né, você não tem nível pra matar um inimigo poderoso. Caso você tentasse fazer isso, né, tanto em Odyssey como em Origins também, né, o inimigo, meu, não acontecia nada. Ele tomava dano, mas aí ferrava o seu stealth, né, ele não morria. E você tinha aí que matar o cara no combate. Se ele fosse muito acima de você, era impossível avançar. Você era obrigado a ficar limpando o mapa, né, pra subir de nível e tal, se igualar o cara ou ficar mais forte que ele pra ir lá tentar de novo. Estar mais forte que o adversário era um fator determinante no seu gameplay pra se dar bem. Agora não. Agora me parece que as coisas mudaram, pessoal. Olha, em três horas, né, de Assassin's Creed, vocês sabem que é pouquíssimo tempo, e por isso a gente não teve como testar tudo, entender, né, com afinco e detalhes toda a questão de progressão pra poder tá explicando, e tudo tava em inglês também. Mas assim, caso você não esteja poderoso o bastante, isso ficou claro, o jogo, ele ainda vai te dar uma chance, tá? Ele ainda vai permitir que você execute o inimigo com um assassinato, o One Hit Kill, usando a Hidden Blade. Por exemplo, quando você tentar executar, né, fazer um assassinato, né, Hit Kill, nesses caras mais poderosos que eu falei, Caso você não tenha poder suficiente, não tenha upado aí as passivas de assassinato e tal, um Quick Time Event vai aparecer na tela. E você precisa pressionar o botão, né, ali do cursor, no exato momento que eles passarem, né, os indicadores passarem ali pelas barrinhas vermelhas. Se você acertar, não importa o quão poderoso o inimigo seja, é insta-kill, é morte na hora, zera a vida inteira do caboclo, não tem jeito. Se acontecer, né, de você errar num momento certo ali, bom, você teve sua chance, tá? Nesse momento, a animação do boneco, ela muda, ele meio que erra aí, né, a investida que ele foi fazer, e você precisa se reinventar ali na hora pra matar o adversário em combate, beleza? Esses gameplays que eu usei aqui pra ilustrar a minha demonstração, pessoal, é importante falar, né, pertencem ao Lucky Lucky Salamander e ao Patife, tá, pessoal? Ambos monstros aqui na plataforma, e como eu não tinha, né, os exemplos pra mostrar no meu gameplay, eles sim, eu tomei a liberdade e clipei esses trechos somente pra ilustração e poder esclarecer pra vocês, tá, moninhos? Ambos os vídeos originais e completos pra vocês conferirem estão na descrição desse vídeo e eu super aconselho vocês irem lá pra dar aquela visualizada, deixar aquele like matador e se inscrever no canal deles também, caso não sejam inscritos, tá? Aliás, qualquer problema quanto a isso também, Lucky, Patife, podem me procurar que eu removo o vídeo, colegas. Não tem erro não, tá bom? Agora, vejam só o que esse cara fez, meu! É um youtuber lá da gringa, tá? O vídeo completo também tá aqui na descrição pra vocês clicarem lá e dar aquela força, tá bom? Todo mérito, todo crédito pro cara. Ó, meu, ele deu um hit kill em um boss, galera, em um chefão, tirou a vida inteira do boss. Vejam só o que ele fez. Estão vendo aqui, ó, no momento exato que ele pulou, olha ali a barra do adversário. Se ele pular, normalmente, né, se ele pulasse ali e errasse o Quick Time Event, nada aconteceria com esse cara. Tiraria só aquele percentual pequeno de life ali. Só que aparece o Quick Time Event e vocês podem reparar que o ponto, né, vermelho pra acerto é bem menor. Ou seja, é mais difícil, mas tá ali. E ele acertou, meu! O que que acontece? No momento exato que o cara acertou, olha o que acontece com o life do adversário. Zero inteiro, ou seja, one hit kill. É morte no boss com um único assassinato, caras. Então, respondendo e sanando todas as dúvidas aí, todo ataque furtivo é one hit kill. Se você não tiver poder o suficiente, você ainda pode conseguir um assassinato perfeito, beleza? Vai da sua habilidade aí, cara. Eu, particularmente, eu achei muito legal esse lance, sabe? Pô, Calil, pô, é um boss, cara. Vou dar um one hit kill num boss? Que jeito? Não, tem jeito sim. Você pode fazer isso. Não disseram, né, que assassinato é assassinato? Rasgou a garganta, rasgou a garganta? Tá aí. Se você não tiver poder o suficiente, entre aspas, digamos aí, né, como eu citei os exemplos, você ainda tem sua chance, beleza? Legal, né? Comentem aí o que vocês acham. Calil, você notou que no evento da Ubisoft domingo, o arpão, ele foi usado em batalha e até decapitou um boneco? Sim, eu percebi e eu fiquei muito feliz com isso, pessoal. No meu gameplay, na minha captura, no meu teste, isso não era possível. Esse arpão, ele só estava disponível pra mim como item pra pescar, né? Tanto que eu até fiz um vídeo, comentei isso com vocês. Pelo que eu entendi, ele não vai aparecer mesmo como uma arma no inventário, porque não apareceu pra mim como uma arma. Mas esse lance de soltar o arpão e decapitar os bonecos tudo, né, pode ser uma habilidade igual a que nós usamos pra soltar diversos machados aí quando escolhemos, né, a habilidade em si. Eu adorei, na real, gostei pra caramba, fiquei encantado, né? Falei, caramba, então não é só pra pesca, yeah! Massa, massa demais. Quantos trajes diferentes você viu? Nenhum, pessoal, nenhum. Na build de teste, nós só tínhamos aí disponível, né, o traje padrão do Eivor, tá? O que nós conseguíamos fazer era inibir, né, certas partes pra que o personagem parecesse não estar vestindo. A gente ia lá no menu, apertava um botão que, né, entre aspas, aí tirava, né, a roupa em si, mas ele continuava com os atributos dela, tal, enfim. Nós não vimos, né, qualquer outro traje, pelo menos na minha build eu não vi qualquer outro traje do jogo, infelizmente, né? Também tô bem curioso pra vê-los e, é claro, vocês conhecem como que funciona aqui no canal. Quando o game sair, cara, a gente vai caçar todas as peças de trajes possíveis, não tenham dúvidas quanto a isso, tá? Infelizmente, não há nada que eu possa mostrar na build que eu joguei, não tinha, man. Quando você tá vestindo o manto, o capuz, tal, se você entrar em combate, Calil, eles somem? Sim. Se você fizer qualquer animação de combate com o boneco, né, some a postura de furtividade. Correto? Não. Então, legal, não é? Eu não processei ainda, tá? Eu acho que faz, sim, sentido ele jogar o manto pra trás porque, meu, ué, como que você vai pegar as armas e lutar, não é não? Então, meio que, sim, coerente. Lutar com o capuz cobrindo o rosto? Ok, pessoal. Embora todos os assassinos da franquia façam isso desde 2007, na prática, na vida real do negócio, o ideal seria tirar, vocês não acham? Com o capuz, se coloca aí na visão de um assassino, com o capuz cobrindo quase que todo o seu rosto aí. Você fica com a visão limitada. Você fica meio que com um cabresto ali só vendo o que tá na sua frente mesmo. Quando você estiver lutando contra dois, três, cinco caras que você vai fazer, não faz sentido isso dentro da franquia. Embora a gente, né, veja aí os assassinos todos, mas enfim, galera, não me critiquem, não me julguem, não falam, né, eu só tô brincando, tá? Tô dramatizando a coisa aqui. Mas o Eivor remover, né, o capuz e abrir o manto no momento de batalha é coerente, vai. Convenhamos, é coerente. Isso pode ser, sei lá, cara, trocado na versão final, entendeu? Ó, ele abre o manto, mas ele continua com o capuz na cabeça e o pau rola lá tudo. Eu não sei, né, até a versão final tem muita água pra rolar ainda. O que você achou do preço? Ah, galera, polêmica, polêmica, polêmica. Não, cara, não gostei. Muito caro, muito caro, velho. A versão ultimate do jogo, galera, por exemplo, pra Playstation 4, né, mano, tá 500 pau. Meu Deus, cara, tá muito caro isso. A versão base tá 270, eu acho, né, pra PS4 e tal. A gold já deve tá uns 300 e alguma coisa. Eu só sei que a ultimate tá 499, 500 pau. Compensa? Não. Vou ser bem honesto com vocês, não compensa, cara. Calil, o que você faria? Versão base. Versão base. Eu, né, como vou precisar trazer no canal e tal, é óbvio que eu vou comprar a versão base. E quando for saindo, né, os conteúdos extras, aí eu vou vendo, vou juntando uma grana até lá. Aí eu compro esses conteúdos extras, season best e tal, enfim. Mas, honestamente, não tá legal. Tá absurdamente caro. Tá absurdamente caro. Calil, cara, é uma mais polêmica que a outra. Olha isso aqui. Calil, o que você achou dos bonecões de cera... O que você achou dos bonecões de cera na apresentação da Ubisoft Forward? Galera, seguinte. Eu comentei isso durante a live, né? Eu falo sobre isso bastante vezes durante os vídeos. Inclusive, no primeiro vídeo de impressões, né, de hands-on, eu comentei isso. E eu repito aqui. Olha, vocês viram como que é, né, o rosto, né, a qualidade do rosto dos personagens em Origins, por exemplo. Vocês viram como que é a qualidade do rosto em Odyssey, por exemplo. E eu não tô falando de expressão, tá, pessoal? Porque Odyssey é pra lá de carente de expressão. A Cassandra, coitada, nem pisca. Mas, enfim, eu tô dizendo em questão de textura, tá? Em textura, detalhamento, o famoso polimento mesmo, né? Eu não consigo acreditar que a versão final de Valhalla, os personagens vão estar com essa qualidade que nós vimos, tá? Nesses gameplays, ok? O game, ó, já tem vários letreiros enormes por todos os gameplays. Eu já falei isso e repito aqui de novo. Está em desenvolvimento. E nós sabemos que polimento, né, polimento é uma das últimas coisas a serem feitas no jogo. E ok. Então, assim, eu não vou falar sobre isso. Tá estranho do jeito que tá hoje o que foi mostrado? Sim, claro que tá. Tá estranho pra caramba, né? Melhorou bastante, na minha opinião, daquela versão vazada que saiu. Mas, ainda assim, a gente olha assim e fica... Né? Tô errado? Podem falar aí, podem comentar aí. Só que, galera, eu não julgo isso. Eu não julgo isso agora porque não tá pronto. Entendeu? Quando o game sair, lá no dia 17 de novembro. Provavelmente, né, vai ter até mesmo aí seu patch, né, de day one e tal. Aí é diferente. Aí a gente vai poder pegar o game final, as mesmas cinemáticas, né, e comparar com o que nós tivemos, né, recentemente. E aí poder falar, ó, galera, teve um upgrade violento. Ou teve um downgrade, ou ficou do mesmo jeito, o que eu não acho que vai ficar. Porque pelo histórico que nós já temos em Origins, e aliás, né, é o mesmo estúdio que tá fazendo Origins em co-op com mais 14. Eu não consigo, não entra na minha cabeça, não entra lógica, né, que isso não vai ficar bonito, cara. Com certeza eles vão dar uma lapidada violenta e o resultado final vai ser bem legal. Se não for, eu vou ser um dos primeiros a vir aqui e comentar com vocês. Calil, você testou as músicas, você viu as músicas, ouviu, né, as músicas, né, que eles cantam quando você tá no Dracar? Não, eu nem notei que dava pra fazer isso. Mas, pra alegria de todo mundo, né, hoje, lá no Twitter oficial do Axis de Animus, eles postaram exatamente isso, cara. Um trechinho de gameplay onde é possível a gente ouvir, né, os cânticos e tal, e a mecânica, o que o barco faz, tal, quando vai passar debaixo de uma ponte, é bem legal. Confere aí, rapidão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter conseguido responder as dúvidas de vocês. Tem várias, tem várias. Quem sabe a gente não faz uma parte 2. Caso vocês tenham outras dúvidas, vocês podem lotar aqui no comentário que a gente vai pegar as melhores dentre elas e fazer uma continuação, se for necessário. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links estão todos na descrição, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí